Novena de Natal no Santuário Nacional Terceiro encontro Transparência do Eterno Neste encontro nós vamos refletir que Deus se mostra na sua criação Deus transparece na sua criatura Este terceiro encontro, este terceiro dia da novena nos desperta para percebermos a ação de Deus presente no mundo A leitura bíblica deste dia nos recorda que fomos criados à imagem e semelhança de Deus Agora nós povoamos a terra, nós a habitamos, nós cuidamos dela E nesta povoação da terra está a transparência do amor de Deus É preciso perceber que o amor de Deus está presente no mundo no coração de todas as pessoas A bondade está presente no mundo Tantas pessoas, umas cuidando das outras Umas olhando as necessidades das outras e ajudando a cuidar Aí transparece o amor e a bondade de Deus Sejamos nós também cuidadores uns dos outros Deixemos transparecer o amor de Deus em nossa vida Rezemos juntos a novena de Natal No Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida Tantas pessoas, a Casa da Mãe Aparecida Natal Tantas pessoas, a Casa da Mãe Aparecida